Sem me alongar muito, a pergunta que eu faço é com relação a ISO 15408, o padrão do Common Criteria. É bastante salutário, a gente já vê que existe um alinhamento conceitual entre o documento proposto e o padrão internacional. Isso já é um ponto de convergência fortíssimo, é muito bacana. Porém, o que a gente observou é que o Common Criteria incorporado no documento proposto para avaliação, principalmente no documento, na seção 4, nas questões dos requisitos funcionais de segurança, eles fazem uma tradução da parte 2 do Common Criteria, que são os requisitos funcionais. E a gente sentiu um pouco de falta da interligação com as outras partes do Common Criteria, principalmente com a metodologia de testes da CEM, metodologia de testes do padrão, e também com a parte de construção dos próprios protection profiles, dos PQs de segurança, que são os documentos de input que devem ser entregues para os laboratórios no momento de certificação da solução proposta. Então, a pergunta é, existe a possibilidade ou o estudo de se modificar esse pedaço do Common Criteria incorporado no documento e criar uma referência ao padrão, obviamente, adaptando-se às necessidades locais, com relação à sua operacionalização, mas não ao padrão em si? Existe uma abertura maior a se estabelecer um link mais direto com o padrão internacional, com a norma ISO que especifica o Common Criteria, essa é a pergunta. E o segundo ponto, com uma contribuição que enviaremos também para o e-mail, que a Microsoft enxerga como um primeiro caminho, um grande, nessa jornada de garantia dos critérios de auditabilidade e segurança, um primeiro bom passo seria a adoção e a preparação das organizações brasileiras a criar os Protection Profiles e submetê-los, mesmo que é para laboratórios internacionais, que tenham reconhecimento, que a gente pode escolher em que laboratório submetê-los, e o reconhecimento do CCRA, que é o Comitê Internacional do Common Criteria, que já nos daria um ganho inicial com o custo baixíssimo de incorporar as nossas soluções, os requisitos de segurança necessários. E, obviamente, num caminho, num segundo passo, num terceiro passo, a capacitação de uma entidade nossa na metodologia, nos testes, de uma forma nacional e, eventualmente, até a própria certificação dentro do Brasil. O cenário que surgiu esse decreto, o cenário que está colocado para a gente, não é um cenário de segurança, no sentido de que o problema do Estado, hoje, é que a gente tem os nossos softwares inseguros. Não, a gente confia, na maior parte dos fornecedores que estão aqui, a gente confia no trabalho que vocês têm de tentar, de alguma maneira, evitar qualquer tipo de invasão ou qualquer tipo. O nosso cenário é um pouco diferente. O nosso cenário de preocupação é um cenário, acho que o... Acho que como o Roberto colocou, é um cenário um pouco diferente, é um cenário de país a país. E esse cenário um pouco diferente não nos permite ter, por exemplo, uma tranquilidade no que sentido de vamos compartilhar as auditorias. Então, a gente precisa ter algum tipo de autonomia nessas auditorias. E, então, entendo que o Common Criteria evoluiu muito. Há três meses atrás, era somente cinco países que tinham contratado as auditorias neles, cinco países dos quais quatro eram os Five Eyes, quatro eram pertencentes aos Five Eyes. Então, a gente colocava a gente numa situação um pouco difícil. E quem contratava as auditorias pelo Common Criteria, no caso de um país, era o NSA. Então, resumindo, a situação era, ok, para nós era muito mais econômico aceitar isso, a gente compartilhar, ter um momento que a gente poderia compartilhar auditorias. Só que, como é que a gente, num cenário como esse, compartilha auditorias contratadas pelo NSA? Eu acho que isso é um pouco complicado. A nossa proposta no Ministério do Planejamento é exatamente esse nivelamento mais estratégico, considerando uma unidade nacional em torno de um sistema nacional de certificação e homologação. Agora, esse é um desafio que nós estamos lançando a todos os senhores aí, dentro de um mês, nós vamos receber as contribuições dos senhores, espero que elas cheguem em tempo, e vamos fazer uma proposta de desenhar esse sistema nacional de homologação. Então, possivelmente, o Brasil vai despontar, digamos aí, nos países do Mercosul e outros países, como um modelo de referência. Assim como nós temos hoje o Imposto de Renda, o Voto e outros sistemas, o Ciaf, que também foi exportado, o Comprasnet, o Registro de Preço. Então, eu acho que nós podemos ser referência também no estudo de um sistema nacional de certificação e homologação. Isso potencializa o país nos fóruns internacionais, um único sistema com voto bem ordenado. Isso, eu acho que traz grandes vantagens para nós.